De volta com o Ban de Cidade, agora em nossa sala de entrevistas, uma conversa com o presidente da OAB, do estado do Piauí, a Ordem dos Advogados do Brasil, aqui em nosso estado, o doutor Chico Lucas, que conversa com todo o estado do Piauí através do Ban de Cidade. Olá, doutor Chico Lucas, seja bem-vindo. Muito obrigado, senhor José. Bem, o senhor já está no último semestre do terceiro ano de mandato à frente da Ordem dos Advogados. Que projetos mais importantes, que lutas foram conquistadas até agora e que o senhor pode destacar nessa entrevista, doutor Chico Lucas? Olha, a Ordem dos Advogados do Brasil, ela é uma instituição de toda a sociedade piauiense. Entretanto, ela não pode descuidar dos assuntos da advocacia. Foi por isso que nesses dois anos e meio, o nosso principal foco foi como ajudar a melhorar o judiciário piauiense. Nesse sentido, fizemos uma caminhada por quase todas as comarcas do Piauí. Hoje restam quatro a serem visitadas e logo mais faremos essas visitas dentro de um programa chamado OAB Itinerante. E todas as viagens culminam com um relatório em que nós levamos as instituições, Tribunal de Justiça, TRT, ao Ministério Público, à Secretaria de Segurança Pública, levando os anseios da advocacia e dos jurisdicionados. E nesta caminhada, dois pontos para nós foram muito importantes. O primeiro foi a carência de juízes no interior e a gestão do tribunal, capitaneada pelo desembargador Erivan e pelo corredor-geral, o desembargador Ricardo Gentil, foram muito felizes porque hoje nós temos juízes em todas as comarcas do Piauí. Além de recente nomeação de servidores, que aumentará o quadro e melhorará o fluxo dos processos. E uma grande bandeira, Francisco José e telespectadores da TV Band, que nós abraçamos desde o início foi que o judiciário funcionasse nos dois turnos. A gente tinha essa clareza de que enquanto o judiciário funcionasse um único turno, a justiça não seria célere como desejamos. E recentemente, o pleno do TJ aprovou uma resolução, foi encaminhada para a Assembleia, a Assembleia aprovou o projeto de lei e o governador sancionou a lei, permitindo que o judiciário piauiense funcione nos dois turnos. Isso vai impactar a vida dos cidadãos. Por quê? O senhor pode citar um exemplo real de como isso vai mudar a vida do cidadão piauiense? Se discute muito a questão da impunidade, os crimes, o combate aos crimes. Veja, antes da aprovação dessa lei, o judiciário funcionava um único turno. Então, os juízes deveriam marcar pautas criminais apenas pela manhã. Agora, com a aprovação e com a futura instalação dos dois turnos, o judiciário poderá e os juízes poderão marcar audiências pela manhã e pela tarde. Ora, se eu tenho audiências durante todo o dia, os processos vão demorar menos tempo. Então, eu vou ter uma resposta mais cênere para as demandas. Então, eu vou ter uma resposta mais rápida contra a criminalidade. Isso vai impactar na vida dos juridicionados e dos cidadãos piauiense. Foi por isso que levantamos tanto essa bandeira do judiciário em dois turnos. Muito bem, doutor. Chico Lucas, presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, aqui no estado do Piauí. Muito obrigado pela presença do senhor aqui no nosso Bande Cidade. E o espaço estará aberto para outros momentos, para outras discussões importantes entrarem em pauta aqui também em nosso programa. Eu que agradeço o espaço, quero parabenizar a TV Band Piauí pelo excelente trabalho. Curto tempo já ocupa um espaço relevante. E mais um jornal que vem com a seriedade e a marca da TV Band, eu tenho certeza que vai alcançar o sucesso. E dentro dessa perspectiva, a OAB também se coloca sempre à disposição. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri